Eita porra, botei uma corridinha aqui, leque, simplesmente bugou. Então vambora, voltou pra fazer não sei o que, não sei, sei que é isso aqui não, leque. Não sei que estilo de missão é esse aqui não, juro pra você, não tenho a mínima ideia. Nossa, leque, mas o cara, nossa, tá flutuando, leque, meu deus. Oi, como vai você? Tudo bem? Eita porra! Vai, isso, pega a direita. Ó a paisagem, tá curtindo a paisagem? Acho que não, vocês estão batendo em tudo. Boa, desculpa aí, minha velha senhora. Não, eu quero desarmar. Não, eu quero desarmar. Cadê a cruzão? Ah, não quer desarmar, não? Então vamos avisando que nós estamos chegando. Com certeza a gente vai tirar daqui de dentro. Do carro. Meio próprio. Eita porra! Nossa, lag Entendi Eu entendi que nada entendi Ajuda a cocaína Geralt Tá, vai Vai que eu vou indo atrás Vai que eu vou dar escolta, negão Cadê? Tô com a minha arma, tô com o meu fuzil Já estouraram o meu pneu Não Estouraram agora Tá bom, tô indo pra aí Que vai dar ruim pra mim, né Calma aí, calma aí, calma aí, negão Calma aí, negão Deixa eu entrar Valeu, vai, gol É, vai dar, né, daria Eita Eita, cocaína Oi Você por aqui? Como está você? Está curtindo a viagem? Você vem muito por aqui? Eita Jamaica, viado Oi Tá correndo de quem? E aí Vamos sinalizar pra eles que nós estamos vazando de lá? Vambora Estamos vazando, seus viado Estamos vazando Curtiu? Deixa eu... Eita 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 Cusão Vamos lá Falar com o seu Gerald Alô, Gerald O que ele vai falar? O que ele vai falar? Nice Boca Foda Bicha Eita Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo sem ser de corrida Porque eu achei que ia ser corrida Mas é isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like aí se gostou Favorito pra ajudar na animação E é isso aí de novo Abraço Fica com Deus Fui Fica com Deus